Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer um vídeo a pedido de uma pessoa, não vou falar o nome, uma pessoa que me mandou um e-mail dizendo que um palestrante foi ensinar acerca do que era blasfêmia contra o Espírito Santo, como lá eu não estava presente, eu não sei o que esse sujeito ensinou, parece que uma pessoa acabou se suicidando porque achou que tinha blasfemado contra o Espírito Santo e ensinaram que não há perdão, conforme diz o texto, e essa pessoa achou por bem, já que eu não tenho perdão, para que ele continue vivendo nessa vida, e foi e tirou sua própria vida. Por essa questão, então, eu achei por bem fazer esse vídeo. E lembrando, senhores, que meu livro está sendo lançado mês que vem, você pode entrar no meu site e ver outros DVDs, que é no www.professorfabiosabino.com.br. Pois bem, senhores, esse vídeo vai ser um pouco mais demorado, tá? Todo mundo utiliza o texto de Mateus capítulo 12, 22 ao 32, Marcos 3, 28 e o versículo 29, e Lucas 12, 10. Eu vou ler o texto aqui, vou tecer alguns comentários, e esse vídeo não vai agradar a muitas pessoas, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para analisar uma questão textual, tá? O texto diz o seguinte, eu vou analisar o contexto para vocês entenderem no que se refere essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus pronuncia, segundo o registro de Mateus, qual era a ocorrência ali, o que estava ocorrendo, tá? O versículo 22 diz o seguinte, Então lhe trouxeram um endemoniado, segue-mudo, e ele o curou, passando-mudo a falar e a ver. Versículo 23 E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Versículo 24 Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espere demônio, senão pelo poder de Beuzebú, maioral dos demônios. Aí eu pulei 25, 26 e 27. E se, Jesus dizendo para os fariseus, e se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles serão perdoados, por isso, desculpa, por isso eles mesmos serão os vossos juízes. 31 Por isso vos declaro, declaro para quem? Para os fariseus. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. 32 Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então as pessoas fazem o que? Elas se baseiam no versículo de número 32. É só que, qual é o contexto aí? Vamos fazer uma análise de contexto para entendermos o contexto. Primeiro, Jesus é admirado por um milagre, no versículo 23. Jesus é admirado por um milagre. No versículo 24, Jesus é ridicularizado pelos fariseus. Aí vem, Jesus afirma que existe essa prática de exorcismo por outros, no versículo 27, que diz E se eu expulso demônios por Beuzebú, por que eu os expulso os vossos filhos? Então a questão de expulsar demônios não é uma prática única de Jesus. Era de outras pessoas também. É isso que Jesus está indagando ali com os fariseus. Jesus deixa claro que a blasfêmia se dá por ignorar o feito dele, dele Jesus, e não de outro, sendo usado pelo Espírito Santo, segundo o versículo 31. Por isso, vos declaro, todo o pecado e a blasfêmia serão perdoados aos homens. Ou seja, tudo que os homens fizerem, tal, 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 isso será perdoado. Isso será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, veja bem, Jesus é o único, dentro dessa regra de contexto, que ele é utilizado, segundo ele mesmo fala, pelo Espírito Santo. Só que quando eu falo assim, pô, mas então os fariseus não obtiveram perdão porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Porém, eles não tinham conhecimento absoluto do que era o Espírito Santo. Eles sabiam que existia a prática, sim, do exorcismo. Eles expulsaram demônio. Era uma prática comum porque Jesus acaba afirmando isso. Mas a indagação de Jesus, Jesus está dizendo o quê? Pô, fariseus, e escriba, vocês por terem conhecimento de Deus, um conhecimento racional e também uma atividade espiritual, vocês deveriam muito bem saber que essa prática, essa aqui não é uma prática comum como você vê diante dos seus discípulos, diante dos seus filhos que fazem isso. Isso é uma atuação do Espírito Santo. Eu não estou sendo usado por Beuzebú. Por que eles falaram de Beuzebú? Primeiro que eu contei, você está falando de um endemoniado cego e mudo. E ele o curou, e Jesus o cura. Aí eu fui pegar cerca de Beuzebú para vocês entenderem o porquê essa regra contextou. Olha só. O nome de Baalzebú, conforme a versão em português, Beuzebú, ocorre apenas quatro vezes no Antigo Testamento. Segundo reis 1, 2, versículo 3, versículo 6, versículo 16. Em segundo reis, Acasias, rei de Israel, consulta o oráculo do Deus Baalzebúb de Acró. Zebúb é o substantivo coletivo para moscas. Também atestado em algarítico e acadiano zubo, no ciríaco debaba, em outras línguas semíticas. Com base no vocábulo zebúb e moscas, o nome do Deus foi interpretado como o Senhor das moscas. Supunha-se que ele era um Deus que poderia causar ou curar doenças. Como Jesus cura o camarada ali, daí que se entendeu que aquele feito ocorrido não era pelo Espírito Santo, era pelo Deus, esses que eles acabam citando. Daí onde Jesus fala, não, eu não estou expulsando por esse Beuzebú, não, eu estou expulsando pelo Espírito Santo. Olha, então tem que tomar cuidado, porque se vocês balançarem a mara contra o Espírito Santo, na atuação de Jesus. Eu vou chegar lá ainda, tá? Bom, em contraposição à tradução de Címaco, tem tradução de Címaco, tem o Dócio Iac, depois faz uma pesquisa para saber quem são esses personagens, bem como os manuscritos do Novo Testamento, tem as seguintes formas, Beuzebú, respectivamente Beuzebú, que é Mateus 10, 25, 12, 24, tal, 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 Marcos e Lucas, além disso, Mateus, tal, tal, fazem uso do termo Arcontom Daemonium, como líder dos demônios, tá? A visão de que Beuzebú é a forma original do nome da divindade, segundo o rei, capítulo I, é ainda sugerida pelo título, aí tem outros títulos aqui, e mais frequentemente por outros títulos aparecem textos lugaritos, só para vocês saberem quem é Beuzebú na história, tá? Então Deus Beuzebú é comparado com Deus que cura, etc, tal. Aí existe a passagem de Marcos, 3, 22, 28 ao 30, que o senhor já conhece, que diz, os escribas que haviam decidido Jerusalém diziam, ele está a possesso de Beuzebú, já outra informação, que Jesus estava a possesso pelo Beuzebú. E é pelo maioral dos demônios, o texto que fala, né, pelo maioral dos demônios, seria Beuzebú, que espelha os demônios. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso do Espírito imundo. Então, eles não tinham essa concepção plena. Por que não tinham, professor? Porque a atividade de exorcismo era comum. E como que, no caso aqui, os escribas em Marcos, irão distinguir o que é a atuação do Espírito Santo e o que não é a atuação do Espírito Santo. Então, para a passagem de Marcos, Jesus estava possuído pelos demônios, para ter efetuado curas, etc. Para vocês entenderem, agora o contexto paralelo. Lucas 12,10 diz o seguinte, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado, mas para o quebrasse marco, o Espírito Santo não haverá perdão. Agora eu vou fazer algumas perguntas. Pode o Espírito Santo operar sinais em pessoas que praticam iniquidades? Ou os sinais vêm de outra fonte? É uma pergunta que eu faço. Veja bem. Se o Espírito Santo é considerado santo, e já tem o termo santo, pode o Espírito Santo fazer uso? Vamos colocar dessa forma, da forma que vocês entendem. Usar pessoas para operar curas e milagres nas pessoas que vivem na prática do pecado? Uma pergunta que eu faço para você. Pode ou não? Ok? Você pensa e responda para si mesmo. Olha o que diz Mateus 7,22 e 23. Muitos naquele dia vão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome. Em teu nome não expelimos demônios. Mas só tem um probleminha aqui agora, senhores. Veja bem, com expelir demônio, já não é mais pelo Espírito Santo. É pela autoridade concedida de Jesus às pessoas. Se você for pegar o texto de fazer uso para milagres, Jesus afirma que é o Espírito Santo quem o usa. Já em todo o Novo Testamento, quando as pessoas operam milagres, e cura se diz que é em nome de Jesus. É pela autoridade de Jesus. Já não é mais pelo Espírito Santo. Se não é pelo Espírito Santo, como é que eu vou blasfemar contra o Espírito Santo, sendo que o que a pessoa está fazendo é pela autoridade designada por Jesus e não pelo Espírito Santo? Já inverte um pouquinho a situação aqui agora. Mas eu vou continuar a leitura. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está entendendo a diferença? Se é o Espírito Santo quem usa as pessoas para operar, para, vamos lá, para expelir demônio, fazer milagres, etc. Aí vem a pergunta, pode o Espírito Santo habitar no templo? O Paulo não falou, vós sois o templo do Espírito Santo no qual habita em vós. Então eu pergunto, se você é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita num templo no qual a pessoa só pratica iniquidade? Não está dizendo a pessoa que errou. Tem uma diferença entre a pessoa ter pecado e a pessoa que pratica, ela vive na prática. Tem diferença ou não tem? Tem. Essa é a pergunta que eu vos faço. O Espírito Santo habita nessa pessoa? Os sinais existem? Como vocês acreditam ser do Espírito Santo? Por isso que eu estou dizendo. Por que, professor? Porque as manifestações de curas e milagres vêm por autoridade de Jesus, não é pelo Espírito Santo. Onde eu quero chegar? Dentro do texto e do contexto, etc. e tal, é impossível hoje a pessoa ablacimar contra o Espírito Santo. Por que, professor? Porque o contexto está falando de ato milagroso. Quando Jesus expulsa lá e cura o camarada, é um ato de milagre. Só que os atos de milagre hoje são feitos em nome de Jesus e não a atuação do Espírito Santo, segundo o texto. Dá a entender que o único que teve o Espírito Santo com uma atuação de milagre foi a pessoa de Jesus, segundo o próprio contexto de Mateus, Marcos e Lucas. Pô, professor, mas se eu julgar uma profecia, eu não posso dizer então. Só que o contexto não se trata de profecia. Estão entendendo o raciocínio? O contexto se trata de milagres. Só que Jesus é o único. Tanto, quer ver? Eu vou continuar a leitura. O milagre é resultado do Espírito Santo ou da autoridade dada por Jesus? Olha o que diz Lucas 9.1. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Então, não é o Espírito Santo. Autoridade de Jesus. Não queiram agora misturar. Não, professor, mas então, mas Jesus e Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. Eu não estou lidando aqui com trindade, tá, senhores? Estou lidando com regra textual. E aqui, em Lucas 9.1, tem nada de Espírito Santo aqui. É Jesus quem dá autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Então, se os discípulos vão lá, os dois apóstolos, os dois, vão expulsar o demônio, vão efetuar a cura. E alguém chega, é, você está expulsando o demônio pelo Espírito e pelo Zebu. Ou, professor, então ele está blasfemando? Não. Por que não está blasfemando? Porque Jesus falou, se alguém fala alguma coisa contra a pessoa dele, eu conto o nome dele, não há problema algum. Então, se é Jesus quem dá autoridade, é Jesus quem deu. Então, se as pessoas afirmarem que o apóstolo está sendo usado pelo demônio, como você vai dizer que ele está blasfemando contra o Espírito Santo? Não existe mais blasfema contra o Espírito Santo. Olha o que diz também, Lucas 9, 49, 50. Olha só. Pessoas desconhecidas, desconhecidas, faziam milagres, não pelo Espírito Santo, mas por Jesus. Olha o que diz Lucas 9, 49. Falou João e disse, Mestre, vimos certo homem que em teu nome, em teu nome, expelia demônios e lhe proibimos, porque não seque conosco. Mas Jesus lhes disse, lhe disse, Não proibais, pois quem não é contra vós, pois quem não é contra vós outros, é por vós. Entende? Então você vê que não é só as pessoas escolhidas, as pessoas exerciam essa função. Vamos a outra pergunta. Onde está o registro do Espírito Santo na boca de entidades? Entidades? Como blasfemar contra o Espírito Santo por um milagre se nas passagens só se fala da autoridade de Jesus? Olha o ato 19, 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o Espírito maligno lhe respondeu, Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Porque o Espírito falou, eu sei quem é o Espírito Santo. Vocês estão vendo agora? Pegue todos os textos que falam de expulsar demônios e curas e milagres e tal, vocês vão ver isso. Então você vê que nem os próprios demônios falam a palavra Espírito Santo. Estão entendendo o raciocínio? Isso é para vocês pesquisarem um pouco melhor. Estou fazendo só uma visão panorâmica aqui do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo hoje não existe mais. Existiu apenas no ministério de Jesus e para a pessoa de Jesus em um contexto de realizar curas. Só nesse caso. Fora isso, você não vai contar mais nenhuma outra passagem que não seja o mesmo contexto. Bom, e o processo do Espírito Maligno saltou sobre eles subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então você vê que as pessoas invocavam os demônios sem... Olha o que eles falavam. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos do Espírito Maligno dizendo eles conjuram-vos por Jesus a quem Paulo prega. E o demônio não se manifestou? Se manifestou. Estão entendendo o raciocínio? Tem o Espírito Santo aqui? Não tem, professor. Bom, o Espírito Santo é para todos? O Espírito Santo é para todos? Vamos ver se é para todos? Eu peguei apenas algumas passagens que tem muito mais do que isso. João 14, 16, 17 eu estou usando Jesus. Depois você não vem pegar a passagem de Paulo, de Pedro, não. Eu estou usando os ditos de Jesus. Agora, se para vocês os ditos de Jesus é inferior aos ditos dos apóstolos, me desculpe, isso fica um critério de vocês. porém eu tenho uma concepção minha pessoal, porque se Jesus é o Mestre e os discípulos são discípulos, eu acho que quem tem mais validade é os ditos de Jesus. São as doutrinas de Jesus. Agora, se para vocês a pessoa, por que Paulo diz isso? Por que Pedro? Por que João? Então, se para vocês o que tem mais validade é isso, então, me desculpe. Fiquem vocês com isso, tá bom? Olha o que Jesus ensinou segundo João. E eu rugarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, isso para os discípulos, a fim de que estejas para sempre convosco. E o contexto de João capítulo 14 é Jesus com os apóstolos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Só que isso aqui Jesus está dizendo para quem? Apenas para os apóstolos. E não tem como correr disso. Jesus falou, tá? Jesus deixou claro que apenas os discípulos tinham o Espírito Santo. João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles eles quem? Os discípulos. E disse-lhes Recebei o Espírito Santo e se alguns perdoados os pecados são-lhes perdoados. Se lhes retiveres são retidos. Então Jesus concede essa autoridade para perdoar pecados apenas para os discípulos. Para mais ninguém ele concedeu isso. Ah, professor, mas se só perdoar pecados quem é Deus? Jesus perdoa. Então também os discípulos também são Deus. Porque se Jesus dá autoridade para os discípulos perdoar pecados os discípulos também são Deus. Isso, não são Deus. Outra questão, senhores. Veja bem. Se ensina que o sacrifício de Jesus foi para perdoar o pecado e dar a certeza a garantia da pessoa ter uma nova morada. Vamos dizer assim, ok? Beleza? Beleza. Então o sacrifício de Jesus foi insuficiente. Por quê? O sacrifício de Jesus não foi suficiente pois há pecados que não se perdoam. Ou seja, se a blasfêmia existe até hoje então o sacrifício de Jesus é um sacrifício inútil. Por quê, professor? Se ele morreu na cruz sacrifício para perdoar os pecados e contra o Espírito Santo não há perdão eu lhe pergunto que sacrifício que foi esse? Não teria que ser um sacrifício total? Teria. Agora vamos para uma outra questão mais pessoal agora. Veja bem, gente. Quando eu disse que não há perdão parece que a pessoa vai orar parece que a pessoa comete um pecado vamos dizer assim com o Espírito Santo nos dias atuais se a pessoa tem um desejo de perdão eu lhe pergunto onde está a pessoa de não ser perdoada? Não é o fato dela chegar Deus me perdoa não te perdoa porque você blasfeme o conto Espírito Santo? Não, senhores. Se uma pessoa tem um ato desse é porque essa pessoa nunca blasfemou nunca blasfemou estão entendendo o raciocínio? É um estado de ignorância igual os fariseus os fariseus foram lá pedir perdão lógico que não. Essa é a construção por quê? Qual é a concepção? Você tem uma plena convicção a plena certeza que o ato o qual você está vendo é de Deus e quando você pega esse ato divino e diz que não é de Deus tendo a plena convicção o que acontece? Qualquer coisa no mundo sobrenatural que ocorra você vai ter aquilo como natural nada para você vai ser divino por isso que você nunca vai solicitar um perdão por quê? Porque para você você nunca errou você nunca blasfemou porque tudo para você é natural nada para você mesmo tendo a convicção e a plena certeza mas por uma questão de ego de orgulho que existe em alguns seres humanos você vai defender que não, não isso aí não tem nada a ver com Deus isso aí é demônio isso aqui agora vamos separar algumas outras coisinhas aqui, senhores isso que vocês veem em algumas denominações cristã pula, pula rodo, pisa não tem nada a ver com o Espírito Santo isso não existe isso não tem nada a ver com o Espírito Santo então na vez com Jesus você espera empolgação da carne sobre isso eu falo melhor no meu dever é chamado como que é as profecias e o ré-teté de Jeová deve até não meu irmão sabe o ré-teté que é de rodopiar e aquela coisa isso não tem nada a ver com Deus compre o meu dever aí que você vai saber sobre isso outra questão ah professor porque o camarada veio trazer uma profecia e eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que dar carne senão eu vou plasmar com o Espírito Santo isso aí também não existe tá o camarada trazer profecia aquela coisa olha irmão tá o comércio com o Espírito Santo segundo o contexto de Jesus também não se dá por profecia senhores se dá num ato de milagre volto mas como que os fariseus iam ter a plena convicção e certeza que aquele ato não era não era um exorcismo comum como mostraram alguns textos aqui mas era o Espírito Santo foi isso que Jesus falou para eles estão entendendo o contexto ali é fariseus não são pessoas comuns são pessoas letradas pessoas convictas das suas informações então tome cuidado você que vem ensinando isso em algumas denominações colocando sabe o que medo nas pessoas para que as pessoas dê crédito em tudo aquilo que você diz em tudo aquilo que você fala como o Espírito Santo que está usando você ainda mais nessas igrejinhas pentecostais que tem o rodopeia para lá e para cá e as pessoas estão botando toma cuidado não julga ali não você está vendo aquele ali aquele ali é Deus onde já se viu a pessoa que está inconsciente rodando inconsciente se a pessoa está rodando inconsciente minha amiga que vem de canoblé isso não passa de um toque eu vou perguntar para você qual o orixá que está tomando o seu corpo qual o orixá que está tomando qual a entidade que está ali usando então tome cuidado então está aqui hoje não existe mais blasfêmia contra o Espírito Santo isso aconteceu apenas no ministério de Jesus se você falar para mim que isso não aconteceu em outros ministérios então você me apresente outras passagens as pessoas está clara no texto blasfemaram contra o Espírito Santo blasfemaram não estou falando de ah porque vocês mentiram ao Espírito Santo isso é uma ideologia de Pedro de Ananias e Safira porque mentir se é o Espírito Santo para aquela coisa toda por isso que eu falei vocês vão ficar com os ditos de Jesus ou dito de outros discípulos se vocês pegarem outros textos paralelos estou acreditando então que vocês estão pegando o dito de Jesus o contexto ali jogando no lixo e ficando com outros apenas para sobressair naquilo que vocês acreditam e defendem eu não estou nem acreditando nem defendendo estou apenas colocando uma questão textual aqui está certo muito obrigado pela atenção de todos vocês não se esqueça de ir lá no meu site adquirir meus produtos e compartilhar esse vídeo muito obrigado até a próxima tchau tchau